Ok, calma, espera. Ah, eu fiquei muito chateado. Eu esqueci e eu queria jogar com ela. Gente, eu esqueci como é que eu jogo o de DK, pera. Lembrei, lembrei. Eu tenho que colocar o bagulho. Pronto. Olha o Covenant! Ah, eu tenho que me curar. Eu vou curar esse aqui. Olha o Covenant! Uau! Tá vendo? Uau! Eu fiquei chateado. Eu gosto de jogar com... Quando eu encontro uma pessoa que eu gosto muito de jogar, especialmente PVP, e eu perco o contato, cara, eu fico chateado mesmo. Não é pouca coisa, não. Uh-oh. Estou! 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 Ah... Estou! Não me deixou mais. Estou! 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 Corre pra cima, corre pra cima. Ah, deixa eu arrumar o... Calma, stack e gameplay. Ah, agora sim, agora eu consigo interromper. Ai, despego! Hunter! Yes! Como é que eu gero... Ai, ai! Não foi o Hunter? Boa, druida! Ah, tem que gerar essa porra aqui, né? Ok, ok. Ah, eu posso puxar também. Mas esse cara não puxa. Eu não tô trolando. Mano, calma. A gente tem que pegar o feeling. Deixa eu dar uma... Calma. Eu nem dei o Flashcraft, olha só. Cadê o cara que anda? Nossa, Stel, 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 Stel. Cadê? Stel, me cura, Stel. Pega a mana. Isso. Você tá me entendendo? Eu vou precisar de cura aqui, ok? Eu morri, Stel. Eu morri já, Stel. Isso sou eu morto. Não vi a Skill do Covent fazer nada? Eu soltei no primeiro pull. Não, calma, calma. Não, 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 não. Eu vou soltar agora. Confia, confia. Calma. A gente tá aquecendo. Olha lá. Ó. Você quer ver a Skill do Covent? Ó. Nossa. Olha. Aí, eu vou morrer. Meu Deus do céu, que classe horrível. Ah, eu tô morrendo. Slow. Ó o Gulim. Gulim. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa. Ai, tá todo mundo que enraja. Nossa. Não, 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 não. Ah, eu não acredito que eu morri. Não, mas agora deu certo, agora deu certo. Agora eu vou morrer, mas pra um bem maior. Corre. Não, tudo bem, tudo bem. Tá tudo sob controle. Mas olha o dano que eu tô dando. Uau. Olha, olha o que deu mais dano. Tá parecendo que apanha demais. Não, assim. Eu não levaria isso que eu tô fazendo. Não, assim. Parte disso é que eu não sei jogar de DK. Parte. Ah, não. Estel, não. Estel, não. Estel, você não. Não, agora não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Eu não... Estel. Eu morri. Esse é o melhor... Esse é o melhor... Ele tomou um Hadouken na cara. O cara ali... Tem que sair da frente. Tem que sair... Tem que sair da frente ali, viu? Roxson, tem que sair da frente do... Sai. 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 Hum. Não, tá bom. Tá bom. Tá certo. Tá certo. Não, calma. A gente tá entendendo. A gente tá pegando. Véio, espama o Heel em mim. Não é pra conversar. Do momento A até o final, é expande Heel em mim. Ok? Não, essa DG é mó fácil. E ela é boa, ela é boa. Não, essa era a parte difícil. Acabou a parte difícil, agora a gente vai na parte fácil. Agora a parte fácil. Agora a parte fácil. Agora a parte tranquila. Agora vai... Isso, bota a marcação em mim. Agora é a parte fácil. Sim, o Thunder tomando canhão. Calma, não. Ou... Sente só. Sente só o Covenant. Sente só o Covenant. Ó! Ah, mano. Boa, mano. Olha lá. Olha lá. Eu falei. Ai, ai, ai. Eu preciso me curar. Socorro. Ele deu Smite em mim. Mentira, vocês deixaram ele curar. Mentira. Ah, não. Ele tá com Raging e... Tipo, é só um Surgrid. Tipo, é só um Surgrid. Vai, gente. Tem que bater no Boss agora, pra daí cancelar esse rolê. Isso, vem pra cá. Isso, a gente faz isso aqui. Isso. Isso. Próximo eu vou arregaçar. Olha lá. É agora. O Super Covenant. Olha isso. Juntei tudo na mesma poça. Cala a boca. Pior que eu estou zoando, mas o Covenant foi bom agora mesmo. É zoeiro, mas não é zoeiro não. Ai, ai. Sai do Nego. Oh, que coisa chata. Cabeça. Cabeça. Mata o boss só. Ignora os Hades. Não. Mentira. Oh. Só mata o boss. Pelo amor de Deus. Muito easy. Nossa, que boss tranquilo. Bem tranquilo. Eu estou... Mano. Muito suave. De primeira. É, se eu editar aquela parte... Nossa, gente. De primeira o boss. Easy. É bom. O de Flox também é muito bom. Agora o ruim é o Napolitano. O Napolitano não é ruim. Achei esse sangue no chão meio estúpido. Joga de mili aí, mano. 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 Tem que trocar a mozaria. Moazala. Moazala. Vai, agora eu e o Steel, a gente já está mais... Vai. A gente já está coiso agora. Vai, vai, vai. Chega. Chega de morte, hein. Cara, porque eu aqui quase que eu caí no buraco. Certeza que eu caí no buraco. Certeza que ele fica. Estou com medo de ficar sem carga. Eu só vou ficar sem... Ah, não. É, nesse tipo de bicho aqui, eu diria para despelar o Enrage no... Tipo, na hora que aparecer, né. Se demorar... Ué. Ah, não. Tranquilo. Até agora. Clean. E o... E o menino ali, o Prisci? Está gostando? Até agora? Está entendendo? Eu estou sem lendário. Eu não estou sem lendário. Ah, eu fiz... Eu não equipei? Ah, eu não equipei o lendário. Tem que equipar o lendário. Está certo. Está certo. Está certo. É para mostrar para você que não precisa de lendário para tangar. Porque tang é tranquilo. É para mostrar como vai ser no começo, entendeu? Puta merda. Estel, pelo amor... Estel. 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 Calma, qual é a letra? F1, F2, F3, aspas. Eu não entendi ainda qual que é. Não dá para eu não usar runa. Ah, eu não solto skill. Não dá para eu não usar runa. Estel. 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 Ok. Oi. Não foram para a Mechagon. Olha, eu não vou usar essa aqui, tá? Porque não usar runa não dá. Tudo que eu uso usa runa. Tá, aqui não passa desistir para todo mundo. Ok. Essa você quer me foder. Ok. Ok. Tem que dar loss no bichinho, ok? Quando ele for soltar o negócio, dá loss. Dispela pelo amor. Aí, garoto. Tá, essa fica sem aquela skill. É meio tenta, então. Como é que eu dou água em área agora? Como é que eu gero água em área? Eu vou ter que dar death and decay. Fudeu. Calma. Calma, vamos pegar o dog. Ok. Tá, acho que eu sei o que eu vou fazer. É, então vai ter que ser... Ah, não! Calma, estou pensando aqui. Essa é a sala que é de boa para a melee, tá? Essa sala... É clean. Você vai ver, tipo, a sala mais de boa para a melee tem. Ó, ele está com enragem. Druida. Ai, ai! Fudeu. Eu estou puxando todo mundo. Não, não, não! Meu, meu, meu covence está me matando. Gente, que covence horrível é esse? Gente, meu covence está me matando. Nossa, se eu encontro o obelisco... Quem é que vai jogar com esse covence? Só o obelisco. Vai! Ai, ai! Não, 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 não! Ok. Já que eu estou morto... A gente fica aqui até o final. Não sei porque eu estou soltando o... Eu não sei... Eu tenho agonia que quando eu morri eu me curo. Sobrevive ao desafio? Mas que desafio? Você puxa a bomba para a morte. Tipo, eu poderia não ter usado? Poderia. Mas, né? Ele está com o Seer Nightmare? Mano, só dá Seer Nightmare, mano. Você não precisa dar mais nada. Você dá Mind Seer e Seer Nightmare. Ou, eu venho, eu vejo que você faz. Mind Seer, Seer Nightmare. Nyawe? Você só precisa fazer isso. Mind Seer e aí Seer Nightmare, Seer Nightmare, Seer Nightmare. É só isso. Socorro. Eles estão chegando. Chegaram, chegaram, chegaram. Ah, mano. Mano, o Discharge da Hit Kill? No Enrage? Mentira. O Discharge da Hit Kill com o Enrage? Uau. Ok. Vivendo e aprendendo. Ok. Tira essa porra. Essa rodada No pet do Hunter É skin, ó, ué. É que o Dekka está soltando. O Dekka está bom. Não, o Dekka é um bom tanque. É um bom tanque. Relaxa que eu tenho meu puxão de novo. Eu tenho minha skill de Necrolord. Ó, esse é o do Loss, hein? Esse é o do Loss. Mano, ninguém... A culpa não é de ninguém, mano. A gente está aqui... Fica de boa. É Loss, hein? Vai. Vai, time. Caralho. Olha isso. O que é isso aqui? Qual o nome disso aqui, gente? Minhala? Progresso. A bandeira do Brasil é ok mesmo? É ok? Progresso? Esqueci. Não é iniciativa em progresso. Ordem. Isso, ordem. Vocês tinham falado tudo. Esqueci. Zona em progresso. Ah, eu esqueci. Eu esqueci. Eu estava pensando na ordem e no progresso. E eu esqueci de deixar o bicho no campo. Pronto. Me revive. Eu esqueci. Eu estava pensando na ordem e progresso. Ou o que e progresso. Aí eu deixei o bicho bem no meio. Beleza. Vamos lá. É a segunda vez que eu vou nessa ordem. Ah, não. Ninguém incendiou em, né? Uh-oh. Vocês vão passar, então. Como é que eu passo de Ziz? Eu tenho que reclicar o botão? Uh-oh. E agora? Mano, alguém cancela isso. Mano. Pronto. Perfeito. Já achei um buraco aqui. Eu vi o druida implodindo ali. Ah, não. Calma, alguém cancela o heal. Ah, eu cancela. Pronto. É, essa aí você... Ah, aquela ali você mandou mal mesmo, hein? Ó, a galera que dispela o enrage aí, ó. Vamos, vamos veloz aí. Os dois foram passar junto. Peraí, caceta. Eu passo primeiro. Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. Sou eu. Aqui. Pronto, pronto, pronto. Vai. Isso, estuda o cara lá, ó. Isso. Tá vendo? A gente quem tá buscando. E se a gente aumentar a geração de Runic Power do DK em 900%, mano? Ele não joga. O Paladin não para, solta a skill, ele fica pensando, mano. Não é isso? Ah, se bem que eu tinha aquele botão lá e eu não podia apertar. Ah, tá. É que eu tô com o botão bloqueado. Esqueci. De novo. Coverage. Ó lá. Disse. Disse. Calma. Esse vai ficar sem desígio. Mano. Aí. Eu não tenho Runic Power. E se a gente colocasse outro DK no grupo e aí o que ele usasse de Runic Power viesse pra mim? Ah, não. Eu esqueci desse cara. Mata. Mata a Gosman. O resto não importa. Mata a Gosman. O importante é a Gosman. Isso. Mano. Eu não tenho mais Boney Charge aí. Tô com Boney Charge. E agora o que? Eu espero? A vida? Mano. Mano. Como que a gente volta de cara? Olha. Calma. Espera. Ele caiu andando. Ele caiu andando. Não, não vai ter. Calma, calma, calma. Vamos lá. Todo mundo entendeu a mecânica? Entenderam, né? Então vamos. Acabando esse boss eu vou voltar minha skill lá. Mas nesse boss eu não vou voltar ainda não. Vai, fica na frente. Não exagera. Vai, sai do laser. Não exagera. Olha o Covenant. Regaçando. Regaçando. Ok. Prepara para usar o Codal Defender. Aí você tem que desarmar a bomba. Desarmar a bomba é só clicar no botão direito. É literalmente só clicar no botão direito. Clica no botão direito na bomba e acabou. É isso. É só isso. Olha lá. Outra bomba. É só clicar no botão direito na bomba e acabou. Mano. Ah, é. A mina do... Ah, eu vou morrer. Esse debuff roxo, o Roxxon, você tem que stunar o boss. Ah, e agora? Quem está com o debuff roxo, stuno o boss. Ou usa o Codal Defensivo. Usa o Codal Defensivo. Stuno o boss, stuno o boss. Boa, boa, boa. Perfeito. Ah, não. O gulhinho já morreu. Não, gulhinho. Nossa, Estela, eu preciso de muita cura aqui. Muita. A cura que eu preciso é... Não é desse mundo. Não é desse mundo. É do próximo mundo. Ah! Socorro. Estela. Não. Ah, eu morri. Estela. É agora. Mata. Vocês vão ter que matar o boss. Easy demais, time. Eu morri na animação. Boa, boa, boa. Ih. Fudeu. Ah, meu Deus. Alguém vai morrer aqui, será? Você não usou seu Covenant. Cara, seu Covenant é um puta Burst de Hill. Pode usar. Um passou. Um passou no talo ali. Um passou no talo ali, hein? Ok, ok. Dois. Três. Hum. Espera, espera. Vai, Estel. Passou, 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 passou. Boa, boa, boa. Eu falei que essa aqui é meio parecida com o King's Rush, né? Vai traumatizar muitas vezes, né? Até o tema é meio King's Rushzinho, assim. Ok. Ok. É agora, hein? Essa é boa. Mas é boa pra mim, isso aqui? É de boa pra mim. Essa é boa. Essa é de boa. Um Tornado, então? Ó, ó, ó. Ó o Covenant. Ó o Covenant. Cala boa. Olá. Isso, cara. É só isso. Isso. É mais de... Não faz mais nada. É mais de... Não precisa nem dar DOT. Porque o DOT sai automático. Você deu Void Bolt. Mano, você não dá nada. É só... Mais de... Parece chato, mas não é zoeira. Você só clica um botão. No caso, dois, né? Entendi. Tá, entendi o que você tá fazendo. Entendi. É porque eu fico puxando quando você tá tankando, né? Tá bom. Não tem problema. Será que isso... Será que isso me mata? Só que nem dá... Estel. Estel. Uso o Covenant. Uso o Covenant. Eu vou... Estel! Estel! Não, uso o Covenant. Eu não quero correr. Não. Olha lá. Agora o Green... Ah, agora o Green Wolf tá... Vai. Assim que eu gosto, Green Wolf. Perfeito. Tá vendo? Nossa, deram Mind Bomb. Caralho, aí... Olha só. Mano, o grupo tá muito coeso. Não, agora o Green Wolf tava ficando online. Curte o Starfall. Meu Deus do céu. Mentira, você deu o Starfall na Garza. Você não pegou a Garza com Starfall, né? Ai, ai. Calma. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Eles não tomam Slow? Não era pra eles tomarem Slow? Por que que eles não tomaram Slow? Estel. Sai. Aê. Toma Slow. Aê. Eu falei, agora não tem mais como morrer. Eu e o Estel, a gente se entendeu. O Tank Healer, a gente não tava na mesma página. Mano, tem uma Garza. Ela tá tipo... E ela é instantâneo. Mano, mata essa Garza. Mata a Garza. A Garza. A Garza. Não tô brincando. É a Garza. A Garza não é brincadeira. Essa Garza não sabe brincar. A Garza... Não brinca em serviço. Que que é isso aqui? Damage inflicted by... Ah, eu não tenho mais o que aqui. A Garza é treta. Eu odeio o Sinai'smer. É chato porque você só clica uma skill. E aí, Lunes? Mas... Sabe? É bom que dá dano. Você acordou agora? Eu não sei se eu já era como é que é o mais. O que é o som? O que é o som? O som e o mesmo. Ok. Top fazer o CDG com Necrotic? Eu acho que é mais fácil que o Necrotic com Raging. Não precisa pegar o Dragão, eu acho. Ops. A Jarra daí está em todo mundo, se você for Night Fae. Você colocou na... Você é Night Fae? Ah, você é Night Fae. Clica a Jarra aí, Stel. Só pra vocês verem, vai. Você não é? Qual o convenio que você está, Stel? Não, agora não. Espera, não tem ninguém. Ah, tá. Não, 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 não. Espera, espera. Não, espera. Ai, meu Deus. Eu morri. Eu estava me preparando. Não, não morri, não morri, não morri. Morri. Eu estava me preparando. Ó, dei slow. Puxei. O meu não está mostrando zero. Calma. Cura antes. Tá. Vai aparecer um negócio branco no chão. Quando você pular em cima, você voa. Tá. Quando ele castar o negócio, você pula em cima. Então pronto. É isso aí. Ó, não fique em cima disso. Você vai ter que subir em cima disso quando... Não. Alguém já voou já. Não. Não. Quando for a mecânica, sobe todo mundo. Ok. É agora. Vai, 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 vai. Caralho, meu time é bis demais. Cara, diz pela que ele... Fica perto do moço ali. Ele tem que passar o debuff pra alguém. Ai, ai. Mano, não vai morrer, hein. Ah, o cara morreu. Ele está zoando o jogo. Vai, 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 vai. Falou, Estelle. Falou, trouxa. Ah, vocês não passaram pra mim o debuff, né? Ah, não. Tudo bem. Ah, ele só morreu o infeliz. Só morreu, né? Não, não foi zero porque o infeliz morreu ali. Foi clean. Foi clean. Por incrível que pareça, foi clean. Eu achei que ia dar mais dano o negócio, mas todo mundo entendeu a mecânica. Quando for a bomba, você sobe e beleza, acabou. É isso. Tá, agora, pera. Pera, 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 pera. A gente tem que definir o portal. Ele vai fazer três vezes a dancinha. São três... Desculpa, são duas vezes a dança. Ok? São duas vezes a dança que ele faz. A dança é sempre... Tipo, a dança, a ordem pode ser direita, esquerda, meio, não importa. Direita, esquerda e baixo, não importa. A ordem da dança não é fixa. Mas, depois de duas danças, ele vai invocar o portal. Ok? Número 1. Desvia de tudo roxo. Você sabe que eu tô sem conduit? Não, você tá fazendo... Não, eu tô sem terra, velho. Mas tudo bem, não importa. Foca no... Tá? Aí você... Vai aparecer os portais. Eu vou marcar nessa coisa. Só que vai servir pra todas, ok? Eu vou marcar nessa, vai servir pra todas. O Steel vai pegar o da esquerda. O Abelhinha vai pegar o da direita. Eu vou pegar, tipo, aqui. O Roxxon vai pegar o... Eu vou pegar o azul. O Roxxon de... Você é o... Isso, você é a lua. Aí, Green Wolf, você pega qualquer um que não é... Qualquer um que não é esse, ok? Qualquer um que não é esse. Eu pego o azul. Roxxon verde. Abelhinha, lua. Steel vermelho. Qualquer um que não é esse, você pega, ok? Beleza? Bala. Tem quem gasta 50 caras no jogo da... Merda daquele? Eu não acho... Nem quem gasta um real, mas eu não posso falar mais nada, então. Eu não... Mano, nem quando eu era... O Abelhinha não era bom nem quando saiu, velho. Aquelas coisas. Eu tava falando pro Bruno isso ontem. Eu falei, ele falou, não acredito. Eu falei, tem gente que joga ainda. Ele falou, é sério? É que o Bruno também é um pouco fora da sociedade, né? Um pouco, tipo, eu, assim. Aí, sai de perto. O Gullin tomou já. Tem que sair de perto. É sempre... Ah, agora foi perto primeiro. Agora vai ser direita ou esquerda? Isso, agora foi direita. Aí, depois disso, é o portal. Depois disso são os portais. Boa, Gullin. Depois disso são os portais, hein? Boa, time. Olha lá. Tchau. Aí mata o bicho e clica no negócio. E desvia de tudo. Desvia de tudo. Entenderam? Desvia. A bolinha vai aparecendo... É, mesmo a bolinha da primeira fase. A bolinha aparece, depois explode. Só desvia da explosão. É isso. Acabou. Podia usar isso aqui pra gerar... Sonic Power, né? E não ficar gastando aqui. Ok. Ok, 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 ok. Alguém matou? Alguém matou? Não, matou tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza, beleza, beleza. Tá bala, tá bala, tá bala. Esquerda. Aperto. Fudeu. E agora a direita. É só isso. Bis, time, bis. Quando eu tenho bastante Sonic Power, daqui é de boa isso aqui. Mentira, que vai acabar a carga do meu Coiso por Tempo. Ah, eu sou um animal. Nossa, eu sou um jumento, eu sou um jumento, eu sou um jumento. Eu preciso de... Depois disso é o portal. Isso. Lembra, é sempre duas dancinhas depois do portal. Bis, time. Gulin, você não morra. Ah, não. Estelar morreu. Estelar morreu onde? Estelar morreu numa plataforma ou é morrer no meio? Se for na plataforma, ele tem que vai pra. Não, Gulin. Calma, Gulin, 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 Gulin. Acabou de novo a carga do meu... Eu sou um animal, peraí. Calma, calma, calma. Vai, Gulin, Gulin. Você matou? Não, ninguém matou, ninguém matou, não matou. Ah! Nossa, deu stamp de horror. Caramba, a gente tá coeso demais. Só se cura, Gulin, Gulin, a gente vai fazer isso aqui. Gulin, eu e você, vai. 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 Gulin, eu e você, vai.